Tem tudo pra ser um grande jogo hoje! Que beleza Milton! E que jogo é esse? PES 2018! No segundo semestre em todos os lugares! No Tag Games, de volta! E gurizada mais uma vez, vídeo de só falando sobre PES 2018! Então o que eu vou ir trazendo pra vocês é uma informação aí, muito, muito, muito importante! Que é falando sobre a narração novamente do Milton Leite! Pra quem tinha dúvidas, perguntando pra mim aí se ia ser no mesmo nível, se ia continuar daquele jeito Porque vocês viram aqui na narração do PES 2017, não ficou tão boa! Porque faltou algumas frases clássicas do Milton Leite, faltou um pouco de emoção Faltou um pouco de acerto nos algoritmos ali, porque ele errava muito as falas Não ele, né? Os algoritmos do jogo erravam quando ele tinha que falar uma frase ou outra Às vezes tu ia lá, já tava quase metendo um gol e ele tava falando sobre o início do jogo ou algo do tipo E pelo visto isso daí vai ser ajeitado nessa versão, nesse PES 2018 E a informação também que eu tenho aqui, que tá até no blog, todo o E-Brasil, lembrando Que é parceiro aqui da PES Team BR, também o blog, pode acessar lá que tem todas as notícias e etc Então, no blog ali diz o seguinte Diversas falas foram feitas, refeitas, estão sendo regravadas pelo Milton Leite e Mauro Betting juntos Os dois estão fazendo frases, comentários juntos durante as gravações, né? Pra fazer um negócio mais real E vai vir alguns bordões também, que a gente não sabe qual ainda que foram gravados Mas vão ter bordões do Milton Leite, clássicos que ele fala nos jogos da vida real Vai ter no PES 2018 Bordões esses que não tinham no PES 2017 ainda E também outra informação é que tem um responsável pela captação das vozes Que vai pro exterior pra ajudar na construção da narração brasileira Pra ficar uma narração de alta e ótima qualidade A função dele será passar pros produtores em real time O que fica bom e ruim pra encaixar na narração Ou seja, frases grandes que não podem ser encaixadas em tempo de jogo curto Grito de gol com entonação em diferentes lances E assim por diante Então, pessoal Eu tenho pra dizer aí que esse PES 2018 Vai ser aí o melhor já feito pelo menos dessa última geração aí Já posso considerar aí que vai ser Tomara que eu não esteja enganado em que realmente seja Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você não conhecia o canal ainda, se inscreva Vai ter muito vídeo aqui de PES 2018 Falando sobre Depois, logo quando eu puder lançar, né Vídeos da gameplay também E vai ter também Depois que lançar Vai ter muita coisa aqui Então, se inscreva pra não perder nada Até ative aquele sininho maroto que tá aqui embaixo Pra vocês não perderem nenhum vídeo Beleza? Forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo E... Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend